Gabriel Medina Estamos a vivo nessa bagaça? Vamos ver Vamos lá então gente, vou jogar um Nives Out Vamos ver aqui Bom, o Nives Out está na Season 5 Ainda vale a pena jogar, viu gente É bem legal Vamos lá Vamos ver então gente, vou jogar um Nives Out Quem quiser o Resident Evil 5, pede aí Comprei o Resident Evil 5 Comprei o Resident Evil 5 Comprei o Resident Evil 5 O que é isso? Vinha no vaticinho. Essa roupa aí da temporada passada, hein? Essa roupa eu também já tenho, hein, filhão. Caralho, tem uma zebra aqui. Deixa eu ver esse maluco aqui. Pô, até é malandrão mesmo, hein, filhão. Ah, ele sabe carregar a arma. Eu também sei, ó, tá vendo? Ó, Roladinha. Ó, Roladinha. Ó, Roladinha. Ó, Roladinha. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu enxergo alguém, acho que não. Esse aqui é o novo mapa, Urban Banks. Bem legal de jogar ele. Munição, pronto. Munição e arma eu tô legal, agora eu só preciso do resto. Mochila aqui. Uma mira. X4, X8. Qualquer é bosta. Pra quem não... Pra quem não joga PUBG, porque não tem um PC potente, cara, esse jogo aqui é muito parecido. Os mimimi vão dizer que não, mas é parecido pra caramba. E é legal. Agora tem até bicicleta no jogo, que tá legal. Bom, tô perto da safe. Vou pegar só esse carrinho aqui, pô. Eita, pô. Vou deixar melhor aqui, vamos deixar o carrinho à mão aqui já. Olha essas miras de bosta por enquanto. Mira level 1. Daqui a pouco aparece uma boa aí. Vamos autofar. Lá, lá, lá. Não. Muita desgraça. Aqui, peraí. Acho que aqui tem coisa melhor. Olha, tem uma AK aqui. Perfeito. Uma AK e uma LX4. Pronto. A sniper eu pego uma outra depois. Melhor. Vai aparecer uma Mouser ou uma CS. Mochila level 1. Ah, vai tomando zóio. Vai te tomar no cu, rapaz. Ué. Como que eu não vi isso? Peraí. Que bruxaria é essa, velho? Ah, é, tá certo. Não, eu desviei. Fui pra outra casa. Gasolina? Não. Eita. Estou nas ondas de bombardeio aqui. A VAL Sniper não é boa. Eu não recomendo a VAL Sniper, porque... Ela é muito limitada. Ela vem com a mira X4 e tudo. Nossa, não é o bicho, não. O silenciador dela faz com que fique muito... Sei lá. Não vale muito a pena. Tá, agora o gás tá vindo. Bora, 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 carrinho, bora. Peraí. É uma mochila boa que tem ali, será? Eu tô com pressentimento, peraí. Ah, não, é um capacete. É level 2. Vambora. Será que tem gente pra cá? Cara, eu tô andando no meio do nada aqui, né? Bem aberto, pra quem quiser ver. Opa, opa. Cadê? Vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar. Eu vou te atropelar. O quê? Tá parado, ô puto. O quê? Cadê? Ó a desgraça. Tá de sacanagem, porra. O carro passou por cima do maluco e ele não morreu, velho. Que porra é essa? Opa. Onde? Ué. Vou atrás de... Não sei onde tu tá, mas eu vou te caçar. Onde? Onde? Cadê, velho? Mano, cadê esse maluco? Ah, tu tá aí. Filha da puta. Que merda. Sabia que o cara tava aqui. Tá de sacanagem, pô. Pô, eu coloquei as 3 aí sim. Eu tô meio longe da safe. Ah, vamo lá, vamo ver. Essas estão 67, mas onde é que tá essa gente toda? Tá certo que eu vou encontrar alguém aqui. Eu quero um drop aí pra pegar tudo do level 3. Mira 8. Eu tô na zona de bombardeio, olha que massa. Eita. 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 Deixa eu ver, opa, tem uma moto ali, olha lá, olha lá, olha lá, toma, tem que me cuidar Opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ah, estou na zona de bombardeio, fodeu Espero que esse teto não me corteja, olha lá para o drop, olha lá Trouxe, falou Mas é a minha vida também, né, filho da puta me tirou dano para caralho, esse demônio Cara, sério, pelo menos tem um silenciador aí Limpamos o drop Segurar aqui Hum, alguém já usou essa motoca, hein? A gasolina Ae, filhão, é disso que eu estou falando Tem uma snap É, vou continuar do jeito que eu estou, melhor Ah, vou pegar a snap, foda-se, estou botando muito espaço no inventário Tchau, tchau, munição, mochila dois, ótimo Hum, é isso aí eu acho, muito mais, aqui, silenciador, perfeito Silenciador, tchau, granada eu vou pegar, bundagem, isso aí, acho que é isso E lá na frente tem outro drop, olha Vamos ver Não, ele está aqui, velho Que porra é essa, mano? Como é que eu vou pegar esse drop? Dá para pegar essa? Cara, como é que essa porra foi parar aqui? Tem que subir no prédio e ali em cima para pegar Ae, agora sim, mas não é perdecente, uma CS, porra Ai, isso está de sacanagem Ih, o garço, fodeu Fodeu, não vai dar para pegar drop porra nenhuma, vambora, vambora Ah, já tem um carro Cadê os carros desse mapa, velho? Bicicletinha, bicicletinha, vambora Ah, a gente está perto Não vai, velho Bora, vai bicicleta, vai bicicleta, força Força filhão Força na perna, vai 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 Ah, só tem mais quatro vivo De contato, a bicicletinha é uma merda, hein? Vai tomar no cu Eita que dói Deixa ver Estranho O resto está tudo tomando, dando gás Sério? Ih Onde? Só tem em cima do prédio Será que me viram? Em cima do prédio Hum Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê o cara, véi? Sumiu. Mentira. Pela puta. É só mais um vivo. Acho que eu vou ligar essa aqui, guys. Tchau. 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 o lugar é nóis ah... por que você está aqui na parte de mim? Cara, eu tiro o ovo, eu passo até no feriado, véi É, eu acho que ninguém vai entrar Opa Alô Tá escutando? Eu tô, tu me escuta aí? Tô Então bora Vai querer colocar esquadrão, não é a melhor dupla? Tanto, tanto faz, sempre escolhe Tô ouvi-lo no YouTube agora Qual o nome do canal? Thiago Jorge Locutor Guilherme Alex, fala aí mano, e aí Guilherme, beleza brother? Seja bem-vindo ao live aí Pedi pro meu irmão entrar aqui rapidão depois Até ele vem aqui no quarto Bele Tchau 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 Eu não ganhei a caixa de mil pontos Das missões por causa de cinco pontos Ah, não sei Bah, eu fiquei puto da vida Bora lá, bum Sabe por que? Em um dos dias Teve um dia que eu não joguei com amigos Tá ligado? Da semana Aí quando não joga com amigos não ganha pontos Aí não tem o que fazer Eu ganhei dessa semana Mas acho que dessa vez Eu não ganho não Por que? Quantos pontos tu tá? Eu acho que eu tô com duzentos e pouco Mas eu não Semana não vai dar pra eu ficar jogando bastante não Mas tá no padrão ainda Bom, a galera que tá chegando na live aí Um salve pra todo mundo Eu tô jogando aqui com o Rei Gil Um camarada que eu conheci aqui no Naves Out Mano, salve aí, Regiul A galera tá te ouvindo Salve aí, galera O que é essa é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O Piuizinho e o Piuzão Oh Nos dois trenzinhos eu falei onde mais Não, só nos Piuizinhos Ela só quer andar nos trens Só nos trens Só nos trens Nos dois trens e deu Mais nada Tá bom Tá certo? A minha esposa comparecendo na live aí É uma deusa, né? É uma deusa Ah, isso Mas tira o olho, ela é minha pra galera Fica 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 O amor envolvido Então tá bom Ah, o amor Pra tu ver, né, velho Eu tenho 29 anos Fiz 29 anos agora Dia 25 de abril Sou casado Ué Ah, é tu que tá aqui, velho Que susto, cara Não faz isso, não Caralho O maluco chega por trás Uma CS, anjo O que? Aí, é o meu Tem mira X4, hein? Não Não é Vamos, vamos catar uma mira Eu tenho 29 anos Eu sou, eu sou, eu sou casado Eu tô há 6 anos com a minha mulher E ela nunca na vida encrencou Porque eu jogo, tu acredita, velho? Aí sim Casa com uma O dia que tu for te casar Casa com uma mulher Ou tem relacionamento Com uma mulher Que não te incomode Por jogar online E que entenda Que jogo online Não tem pause Ela entende Ai, ai, mano Seguinte A gente tá bem pertinho da safe Então, estamos de boa, né? Certo O foda vai ser o seguinte agora, ó É É conseguir uma mira, né? Eu achei outra CS Boa Ah, eu achei uma mira X2 Pra não dizer que eu não achei nada Eu preciso de uma X4 X2 também achei agora É, eu preciso de uma X4 ou X8 Aqui pra sniper, tá ligado? Mas Eu acho que vale mais a pena A gente ir atrás de um De um drop, tá ligado? Tu quer ir atrás de um drop? Ou tu quer lutar mais um pouco? Bom Eu tenho uma M4 aqui Não sei se tu te interessa, mas Já tô com uma M4 Fico com uma CS E tu tem bastante munição? Porque ali tinha? Ó, mochila level 2 Tu tem? 120 Peguei Mochila level 2? Aham Ah tá Deixa eu só Peraí, peraí Eu já vou aí Fica parado aí Só um pouquinho Deixa eu só Vou escolher isso aqui Que eu não vim aqui ainda Não, tem Deixa eu ver aqui Kit médico Ótimo Bom Eu consegui Com essa moto aqui Eu tive a sorte De ganhar ela duas vezes Mentira velho E aí transformou em Q diamante né É Mas aí tipo Eu já tinha Eu já tinha a preta Não tem? Aí eu ganhei a branca Aí na mesma semana Que eu ganhei A branca Eu ganhei a branca de novo Aí eu ganhei 8 minutos Se não me engano Então tu tem dois modelos de moto Eu tenho a preta e a branca Mas Mas como a branca parece ser melhor Por quê? Aí fica a branca Por que tu acha melhor? Nossa Eu gostei mais da branca Que da preta Tá bom Mais aqui É Deixa eu ver Cara vai andando pela estrada Aí dentro da safe Era isso Cara tem uma conquista Nesse jogo Que é muito difícil de conseguir Velho Que é Tu percorrer 15 mil quilômetros Tá ligado? Aliás Caminhar 15 mil metros Sei lá como é que é o É 15k Entendeu? Olha o drop Vamos lá no drop Aham Será que já caiu? Olha lá Aonde? Ah eu tô vendo Peraí peraí Para 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 Volta 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 Para para Tu não viu? Eu vi Por isso que eu falei Para para Que eu tô vendo aqui Eu acho que deve ser um bote Certamente Sim pelos tiros Ai ai Derrubei Já era Vê se ele tem alguma coisa boa Se tiver milha x4 É nóis Tem Aqui é x4 Para ele pegar Tu pegou uma pretinha ou não? Só tinha uma Ah Bom Vão lá no drop Talvez ela tenha x8 Que bagaceiro esse boneco Meu Deus É Não tem nada de mais aqui Vambora Tem que ter mais visão Brother Eu falei para 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 Porque eu vi o maluco ali Tá ligado Qual é o teu Eu tava focando no drop Aham Não vamos lá É Qual é a tua É elo que fala aqui A patente Eu acho que é Como é Ah enfim Tu é até diamante Ô caralho Olha aí o demônio Sou 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 platina Platina Ah sou diamante Tá vai devagar aqui Vai devagar Pode ter alguém Vai devagarinho Tá pode ir Vai 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 Não pode ir Não tem ninguém Aí parou Vamos ver Olha aí ó Pega um kit full Para ti aí Eu peguei Eu peguei Eu peguei Os capas Tudo level 3 Não tem problema Não Pode dirigir aí Se quiser Ah eu quero Não é todo dia Que eu dirijo Uma dessa Vamos ver Onde é que tem outro Olha lá A direita Tem outro drop Vamos lá Tem uma conquista Também Tá ligado Opa Aonde Eu vi Eu vi Eu vi Derrubei Vamos lá Ver se tem uma mira Para ti lá Olha Tiro Eu vi Puta que bosta Não tem nada Aqui velho Silenciador É Tem silenciador Tá bom Aonde que tem tiro Eu vi Mas aonde Mais costa Eu acho Ah lá 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 É play É play Derrubei Carai Olha o carro É carro? É Ai Ele quis me atropelar Esse cuzão Calma aí Deixa ele dar volta Deixa ele dar volta Boa Já mata Já mata Não deixa pra contar a história Calma O carro meteu o peper no fogo Que cuzão Abandonou o parceiro Aonde Ah Tira Tira Eu vi Mas aonde Não Não tô vendo Em uma das casas Eu acho Vem cá Em cima do prédio Te cura aí Tu tá com muito pouca vida Achei Achei Aonde Aonde Achei Finaliza Finaliza Não deixa ninguém vir Achei outro Achei outro Outro Trás da pé Ah eu vi Boa Caiu direto Boa Vai Eu nunca vou no outro Se tiver mira eu pego pra ti Carai A gente tava indo pro drop Só nessa brincadeira A gente matou uma penca Ó Tem mira x4 pra ti aqui Vou levar aí pra ti Tá Cuidado que eles podem ter parado perto de nós Sem ficar vigiando nós Peraí Tu foi no outro drop ali? Fui ainda Ali Aquelas duas caixas Vamos ali Era jogador velho Não era Ó Cadê? Não achei Mas tá pra cá Deve tá nas casas Ó mano Achei uma x4 aqui pra ti Vou pegar a x4 ali Eu peguei pra ti aqui Fora isso não tem mais nada Pega aqui Pega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Valeu Aqui tem outro Tu viu? Tem outro x4 aqui nesse Pegar um pouco de bola Pega, pega, pega Pega Tô feio Bom, peguei aqui pra ti Aqui ó Aqui, aqui, aqui Aí ó No chão aí Valeu Bora, 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 bora aqui A gasolina não é eterna Vambora Onde é que tava aquele drop mesmo? Já nem me lembro mais Tava lá Tava no aberto lá atrás Eita Ó Cadê? Deve tá atrás da casa Deve ser bote Cadê? Tá enxergando Não tô vendo Tá aqui dentro Mas tá aqui dentro Mas aonde? Não tem como é Ah, aqui Tirar da puta Os botes enxergam Através da parede Cara Que viagem isso Vamos lá Vamos lá no drop Ei Caralho Que isso? Meu amigo Bugou aqui Ah, sério que caiu em cima da casa o drop Tá de sacanagem Opa Tem gente aqui Aqui Ó Ó X8 Peguei, tá? Ó meu Tem um silenciador aqui 20 Pra tua arma Ih, tem kit full Que maravilha A gente tá desesperado Atrás de uma X4 Agora tem sobrando Tá ligado? Sempre assim Ô mano Ô mano Eu tenho quatro kit full Aqui, tu quer algum? Aí Regiu Vê se teu microfone Tá mutado Oi Oi Tava mutado teu microfone? Tava Que eu fui falar um negócio aqui Com o meu irmão Ah, tá Tranquilo O que que tu marcou aí? Foi um pente preto Eu tenho já Beleza, bom Elas tão mais Dá pra anajar a pedra aqui Aham Ó, tem uma CES aqui Falta Outra nove Hum Vamos indo Vamos indo ao pé então Sim Olha onde eu tô Olha onde eu tô Nunca vão me encontrar Olha aqui onde eu tô Tu viu? O drop é aqui ó Aonde? Aham Aqui na frente mesmo No estacionamento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No drop? Lá na frente Ó, o cara lá na frente Aonde? 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 Fala que eu tô louco pra usar esse snap Nooo 195 195 195 Deitou 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 Ué? Ah, bom Então tá, né? Deitou Então tá Acabou Ah, eu queria atirar com o sniper Não deu tempo Tá, tá bom Duas vitórias consecutivas Matar todo mua Deixa o like Like, like, like Deixa o seu like Deixa o seu like Ai, ai Eu tô com 380 pontos Essa semana eu consigo Deixa eu desprever Eu tô com 290 Porra Porra Tudo isso Eu tô com Quanto que eu tô 380 É, eu só tô com 90 pontos a mais que tu aí Mas tô Ah, vamos lá Ah, não Fui ver agora No Que patente que eu tô Eu tô no diamante Tu tá É, tu é diamante 5 E o último indo pro Ah, tu já tá Quase Mestre Já tô quase No começo Aí sim Eu tô no 5 Pode crer Deixa eu só fazer uma coisa Aqui, peraí Cadê Experiência de XP Experiência mais Tudo que dá Ah, eu tô Eu tô É Vem cá, pra que servem esses room cards? Tu sabe? É, pra criar sala Pra quê? Pra criar sala Pra você jogar Tipo, se você não quiser jogar com quem você não conhece Você cria a sala e chama só os que você conhece Tem como Ah, jogar Tu contra teus amigos É isso? É Tem como você criar Criar sala e chamar quem você quiser Não tem Você que pode escolher Entendi Ou você pode colocar Aberto e qualquer um entrar também Isso é É Não tem graça, tá ligado? Deixa eu só fazer uma coisa aqui Que eu tô com uma Ah, eu tô com o M4 Só que as M4 que eu tenho aqui, cara É É Deixa eu ver aqui A M4 que eu tenho aqui é feia Eu queria uma M4 bonita pra jogar Minha M4 Minha M4 é de Natal Olha aqui, essa azulzinha aqui mesmo Foda-se Meu inventário tá cheio de coisa Se tu olhar no meu canal, tu vai ver ali O inventário tá cheio de coisa Se tu olhar live agora Vamos lá, tio Só ver uma última coisa que eu quero ver as conquistas aqui Como é que estão Porque com as conquistas tu ganha diamante pra caralho, tá ligado? Então, deixa eu ver aqui É... tem uma que tá pendente que eu tenho que entrar em... Total de 900 partidas pra ganhar 500 pontos Deixa eu ver... Aí sim É como é que é o nome do seu canal mesmo? Tiago Tiago com TH Tiago Jorge Locutor Eu já entrei em 513 partidas Vamos ver Ficar no top 10 300 vezes Já consegui 268 Deixa eu ver aqui Aí sim Vasculhar drops 200 vezes Já vasculhei 107 Deixa eu ver aqui Atropelar 50 jogadores Já atropelei 24 Ah... deixa eu ver aqui Tu sabe a diversa das tuas conquistas ou não? Não Não Faz assim, ó Vai ali na foto Na tua foto lá em cima, tá ligado? Onde tem o teu nome E a tua... e a tua moldura Clica... clica nela Aí tu vai em stats Lá embaixo Foi mal, tô meio gripado E aí tu vai em achievements Aí tu clica em all E aí tudo que tiver em ouro Tu já fez tudo O que tiver em prato ou bronze É porque falta coisa, entendeu? Entendi Aumei Deixa eu ver aqui, ó Por exemplo É... tem... tem algumas que tu só ganha alguns modos Ah, aqui, ó Jogar... Jogar 900 partidas, eu acho Eu joguei 777 Não, mas tu tem que ver o que tá faltando Então, essa mesmo De jogar Quantas? Tu jogou? Pra me completar a missão Pra me completar essa missão Falta eu... Eu jogar... Eu joguei... 700 De mil partidas que eu tinha que jogar Eu joguei 777 Ah, falta pouco Eu... eu joguei 513 Aquela que é de... Ganhar, tá ligado? Total de 50 vitórias eu já consegui Todas É ouro o bagulho Agora ficar top 10 as 300 vezes Falta... Ahem... Ainda falta 32 É ouro, vai ali embaixo, ó Naquela conquista Standard Marathon Achou? Qual? Standard Marathon É embaixo do Eagle Eye Ah, eu... Acabei de ver Eu acabei de ver Mano Você falou 15 mil metros, cara Como é que a gente vai conseguir Se a gente não consegue nem andar 7 Eu consegui a de 7, tá ligado? Mas a de 15, cara Eu acho que tu tem que pegar um veículo Com um monte de galão de gasolina E ficar percorrendo E dando voltas, tá ligado? Só pra conseguir completar isso aí Tá ligado? Só pra tu conseguir completar essa conquista Eu acho que é uma das mais difíceis do jogo Isso daí te dá... Isso é mais difícil, né? Isso daí te dá pontos ali, ó Tu tá vendo que tem recompensas ali, né? Aí tu olha todas as recompensas que tu ganha permanente Eu tô no 18 Eu tô no 18 Indo pro 19 Eu tô no level 13 Indo pro 14, cara Tem muita coisa legal que tu pode ganhar aqui, tá ligado? O próximo é ganhar jaquete e amarrão É, eu não ganhei nem a calça ainda É uma calça toda tosca Só fica bom mesmo depois do level 20 É, o cabelo e a calça é horrível É, mas é isso aí Eu só quero ganhar esse fusca azul, o cabelo Ah, tu já tem moto, velho Tá reclamando, hein? Eu que não tenho carro nenhum Pra exibir aqui, ostentar Mas conforme você vai ganhando as coisas Você só vai querendo coisa melhor Ah, é verdade? Meu irmão Eu não tenho nada que pode colocar no lobby Eu falo, eu quero ganhar um carro Que posso colocar no lobby Ué, tu tem a moto que tu colocou no lobby, pô? Não tem? Alô? Vamos nessa, vai E o público de light não chega no Brasil nem a pau E aí Vamos lá Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá demorando, tá? Vamos lá. 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 Entendem Capa 2 aqui Capa 2 aqui Não vou caminhar as ruas... Tem uma CS... Tem uma M4 aqui e munição, onde eu peguei a CS... O que é que tu marcou aí? Eu não vi... A CS... Eu já peguei... Valeu... Então eu vou pegar ela... Pega, pega pra lá... Se tiver silenciador aí de rift... Aí me avisa... Quero um... Não, não, se tu ver um aí... Se eu tenho? Se tu tiver ou se tu ver algum, tu me avisa que eu quero... Ué... Tu que tá tirando? Não, não... A bateria tá achando que é mais lá pra frente, hein... Né... Aham, vá... Porra... Cai, desgraça! Filho da puta! Tirando daninho assim, cuzão! Carro, carro, carro! Carro? Puta merda! Calma aí, calma, calma! Mentira! Ah, não! Que mentira, velho! O cara veio sozinho e o outro veio do lado, sério? Meu Deus, como caga! Olha isso, mano! Tchau! 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 Cara, como é que a gente morreu ali, mano? Sério. Costeiro. Hã? O cara é muito costeiro. Eu matei o maluco e fui atrás do loot dele. Aí os caras chegaram do nada. Agora a gente espera mais uns 10 minutos. Até começar a partida. Vamos começar a volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 A meio de outra Olha o que é isso não colocou Ameигa O que é isso? O que é isso? Dar uma mais tendo O que é isso é? O que é isso? Mártir, Mártir. Mártir, Mártir, Mártir. Mártir, Mártir, Mártir. 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 Tem loot aqui, será? Tem, se tiver mochila eu vou pegar Porra E não é que tem mesmo Só não tem um X4 Não tem nada Caralho Mas da onde? Ali dentro do prédio Me levanta aqui Mano me levanta que a safe Tá fechando o gás Filha de uma puta Desgraçado Desgraçado Suave, Cláudio, suave Mais ou menos, ela deve até estar gigante aqui Deixa eu só me rilar aqui, peraí Se não no meio do caminho eu caio Ah não, tá perto Bora Pode ir, vai, vai Eu nem vi o que tinha no loot dele Volta ali, vamos ver o loot dele Que boa O cara falando O cara vai de ré Tá bom, tá bom Deixa eu ver o que tem aqui Ah, ainda bem que a gente voltou Ah, tem mira X4 aqui, não tinha visto Ah, o capacete pegou Vambora, vambora Aí, vambora Vambora rei Calma aí, calma aí Deixa eu encher o sangue Mas depois tu enche, velho Lá na safe é melhor Tu não vai morrer Relaxa, ele tá perto Olha, já vamos pro próximo Pra próxima safe Falta um 13 vivos tirando o nosso Deve ter alguém por aqui, se liguem Tem isotônico? Eu tenho Eu tenho cinco aqui, vou te dropar dois Tu tem mira X4? Tenho um só Tá Mano, acho que a gente podia subir Caralho, tem um drop ali, vamos ali Opa Ó, tiro, tiro Eu ouvi, vai lá Ah, já vi de onde é Na direita, na direita Eu já vi, eu já vi de onde é É lá, ó Vai em cima do prédio Tá fora do alcance do drop, pode ir ali Não é isso não Vai, tranquilo Eu não falei nada disso Eu não falei nada disso Eu não falei isso É você falar que Perdi isso E aí eu não falei Tem capa 3 aqui Colete também Olha, é É, mochila Tudo Mano, vamos subir no alto de um prédio E ficar lá de tocaia Opa Acho que tá vindo do lado a roda gigante Parquealizado Tem que vir no carro Caralho Devolvei lá Tem um aqui Tava vindo de carro Aí, se liga Ah, mano Como que tu caiu O cara tá lá embaixo, ó Vai pelas costas dele Vai por aí, vai por aí Vai abaixado, vai abaixado Na esquerda, na esquerda Aí, ó Mas lá embaixo Aí eu passo Cadê esse cara Ele está subindo, eu acho Deixa eu subir Ei, não Não era Ah, velho Não era pra subir nessa escada Velho Era só pra dar um pulo, mano Que, meu Que odeio esses bugs, velho Sério Ah, que nojo, cara Era só pra dar um pulo Pra ver se eu enxergava o maluco E aí o jogo faz isso da escada Porra, cara Que ridículo Perder por causa de bug Só assim Preciso de lixo Ganhar mesmo Sem bug Eles não aguentam Vou abrir aqui um bala Só pra completar a missão Que legal Aí eu ganhei uma flor Eu não sei até hoje Pra que que serve essa bosta Dessa flor assim que a gente ganha Bom, brother Eu acho que eu já fiz todas as missões Que eu não tinha que fazer aqui Vou sair daqui do Naives Out Então Mas valeu, viu Tranquilo, mano Tranquilo Falou E aí, brother Abraço Alô, valeu Valeu Quando entrar Chama de novo Bom Claro que eu vou chamar de novo Bom, gente Então tá Eu acho que é isso aí A live foi isso aí hoje Obrigado a todos que compareceram Também os que não compareceram Vai ficar salvo aí no canal Tá Obrigado a todos mais uma vez Se inscrevam no canal Deixa o gostei E Coloquem a sugestão de jogos Vamos aí pras próximas lives Tá bom Abraço, gente Até a próxima Valeu